Olá! Bem-vindos ao Tecola 3! O meu nome é Pedro Teixeira. Estou aqui para vos falar de um assunto que é... Como é que se é criança com parafírio cerebral? Ou melhor, criança com peixe! Eu vou vos falar um pouco da minha experiência enquanto pessoa com deficiência e jovem criança que fui. Não foi fácil, nem foi difícil, foi diferente, foi especial. A minha situação foi complicada, porque assim, eu não sei como é que é hoje, mas na minha altura, o que os meninos faziam era jogar futebol, a escondidas, brincar à apanhada. Isto são atividades físicas, digamos assim, que para mim eram bastante complicadas. Porque eu pensava muito, eu caia e não conseguia. Aliás, lembro-me que eu, Educação Física, adoro Educação Física e eu amava fazer Educação Física. Só que não. Eu lembro-me que na altura, eu era o último a ser escolhido, porque eu não conseguia jogar a bola, eu não conseguia jogar a mata, eu não conseguia jogar ao estica, que era um jogo super engraçado, que se punha três cordas e aquilo aumentava, aumentava e eu não conseguia fazer nada disso. Até que no meu ano, não acho eu, já não tenho certeza, lembrei-me mais uma vez e falei com os professores meus, lembrei-me do quê? Da árbitragem, ser árbitro de futebol, que era o que se jogava na altura. Sei que na altura, tinha faz meus 14 anos, fiz algumas formações de árbitro, ainda fui a uma formação na altura na Águeda Magna, aqui em Visseu, que é no Instituto Politécnico Visseu. E comecei a abrir jogos de colegas, de desportes escolar e tudo mais, e campeonatos. E reparem, mais uma vez, eu consegui, apesar de ser uma criança diferente e não ter as capacidades que os outros têm, arranjei, arranjei uma maneira de ter outras capacidades para me entregar através da abertagem. Referi, acho eu aqui no canal, era a questão dos computadores. Eu passava muito tempo na biblioteca, não ao ler livros, eu ler, já sabemos, lexia, mas no computador. Eu sempre adorei tecnologia. E sei que muitas vezes, eu descobria coisas e sabia fazer coisas que mais ninguém sabia. Não porque conseguia ler os menus, mas porque decorava as coisas. Aliás, há uma técnica que eu gosto muito de brincar com ela, que é a técnica quando ela se... Ou por outras palavras, tentativa e erro. Ok, vamos indo. Quando gosto, avanço. Quando não gosto, volto para trás e parto daqui a ponto. Ou seja, eu passei muitas e muitas horas no computador e cresci também muito atrás de um computador. Não no sentido do gaming, mas eu lembro-me que já no meu quinto ano, eu já mexia em PowerPoint. Eu fazia animações no PowerPoint com bonequinos. Eu lembro-me que dos meus seis anos, eu não conseguia desenhar e fazer bonecos como os outros, no papel. Mas adorava chegar a casa, ligar o computador do meu pai com o XP. E fazer desenhos e mais desenhos e mais desenhos no pente. E tudo isso, para mim na altura não ligava muito. Mas hoje em dia sou designer, trabalho com mídia, com multimédia. Faço algumas brincadeiras de programação web. Talvez essas minhas bases tenham sido o pente da altura. Porque eu era um menino diferente, que não me integrava tão bem, mas já brincava com o pente. E mais ninguém o fazia. Reparem, eu não estudei muito informática, nem sei muito sobre informática. Mas sei todas as versões ligadas à Microsoft, que foi o Windows Super Vista. Depois foi o 7, foi o 8, foi o 8.1. Até aos dias 2, que foi o Windows 10. Ah, estou me esquecendo o 1, que é o 98. Que eu quando era mesmo criança, não lembro do Windows 98. Que eu sei que era o verdadeiro Windows. Bem, este foi o vídeo e o que eu quero transmitir aqui hoje é que eu podia não conseguir fazer as mesmas coisas que os outros, mas sempre consegui. E olhava para as coisas e na luz olho para as coisas de perspectivas diferentes. Perspectivas muito diferentes. E essas perspectivas permitem-me arranjar pontos que mais ninguém os vê para serem pontos que eu digo assim ok, está aqui eu posso pegar nisto e eu encaixo-me aqui e ser aceito. É como o vídeo que eu postei anteriormente toda a gente odeia ouvir falar brasileiro então filmes divulgados esqueçam para mim para mim foi a melhor solução se não viram o vídeo vão lá ver está aqui o link vão lá ver para mim foi a melhor solução e quando era criança também é assim mas obviamente que não é fácil não é fácil mas é possível aproveito já para dizer está aqui o cartaz dia 8 vou estar no refúgio da Né vou estar lá fazer uma conferência falar do meu ponto de vista da minha experiência enquanto pessoa com deficiência as inscrições são obrigatórias é grátis mas as inscrições são obrigatórias quem tiver interessado tem aí os links em baixo passem por lá vejam deixem o gosto na página deles apoiem aí o canal com a subscrição com o gosto e nós vemos-nos no próximo vídeo